Comparada ao grande porrete americano, Caneta de Moraes é um graveto seco. Então, a verdade é que a vitória expressiva de Trump vai sim tirar o sono de vários deles nos próximos anos. Vem sanção aí, vem ato McGintzkinski contra esses caras e vamos pra cima. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O que nós estamos vendo é isso aqui, gente. A sequência do clássico Star Wars. Em 2016 nós tivemos uma nova esperança, com o Trump vencendo e prometendo drenar o pântano de rosto. Só que o sistema nunca fica parado. E vimos depois o império contra-ataca. A coisa foi feia. Empicharam ele, perseguiram, indiciaram, tentaram matá-lo e ele voltou. Ele tá de volta. É o retorno de Jedi, que é o título da minha coluna, que tá saindo hoje na Revista Oeste, mas que os meus apoiadores do Locals já receberam na quarta-feira de manhã. Então se você quer ser um apoiador, viabilizar meu trabalho e ainda ter várias recompensas, como duas lives por semana exclusivas. Uma delas, com direito às perguntas que vocês fazem e receber minha coluna antecipada dois dias antes e por aí vai, é só entrar no rodrigoconstantino.locals.com e se tornar um membro apoiador agora mesmo. É um lanche do McDonald's por mês. Você viabiliza o meu trabalho independente e recebe esses mimos. Enquanto isso, o nazista, misógino, machista, fascista, começou muito bem, né? Escolheu Suzy Wiles, que tocou sua campanha para ser a chefe de gabinete, Chief of Staff da Casa Branca. Primeira mulher da história a ocupar esse cargo. Olha como esquisita a postura de um nazista que adora Israel e defende o povo judeu. Um machista que coloca uma mulher de cara para ser a mais empoderada chefe de gabinete. É impressionante, né? De novo, o abismo que existe entre a narrativa da esquerda e a realidade. O povo cansou disso. O resumo da ópera é, ele não é nazista, nós não somos lixo e vão se foder. É mais ou menos isso. E vem chumbo grosso aí, como eu disse. O advogado Mike Davis, que é porreta, disse o seguinte, Eu desafio você a continuar com esse ativismo judicial, com essa lawfare contra o Trump. Veja bem aqui, ô queridinho. Você está mexendo com as pessoas erradas. E agora a coisa vai ficar esquisita para o lado de vocês. Eles declararam guerra aos tedesco. A coisa vai ser interessante de acompanhar. E, enquanto a América voltou ao domínio da águia, que quer alçar voos elevados e longínquos, o Brasil está com os voos de urubu, de galinha, baixinho, barulhento e com os ratos no poder. Então, não é fácil, não é fácil a situação de um brasileiro hoje. Eu, mais do que ninguém, entendo. Estou há dois anos sem poder ir ao Brasil, perdendo coisas muito relevantes do ponto de vista de família, para mim. Mas eu não sou um cara de abaixar a cabeça nessas horas. Eu sou um cara de arregaçar a manga e lutar. Eu sou feito de um material meio Elon Musk, meio Trump, nessas horas. Vocês estão vendo, né? Não me chamem para uma treta, né? Quem me conhece pessoalmente sabe. Eu dou um boi para não entrar na briga. Eu não gosto de briga. Mas se um cara vem com gravatinha borboleta, querer conquistar uns alunozinhos novos, isentões no cursinho dele, que é a nova forma do ganha-pão dele. Lacrar para cima de mim? Tipo, e os caras que saíram do Brasil? Eu não sou covarde. Conservador de verdade fica no país. É, tipo assim, ele tem certeza absoluta que nunca o Alexandre de Moura vai colocá-lo num inquérito, confiscar o dinheiro dele, que ele ganha nos cursos, e cancelar o passaporte ou colocá-lo sob censura. Ele não corre esse perigo, que é a punição que eu sofro há dois anos. Porque, pergunto o que ele acha do Xande. Não, veja bem, estou falando aqui de coisas mais profundas. Hum, sou um conservador limpinho. Hum, eu e Armínio somos muito refinados. Gatinhos, gatinhos fofos. Não mexe comigo, que eu sei me defender. Só isso, eu sei me defender. Eu acredito e sempre acreditarei na legítima defesa como instrumento fundamental da vida, ainda mais do conservador. Vocês sabem como seriam as eleições no Brasil se funcionasse o colégio eleitoral? A conta O Gato, que eu recomendo que todo mundo siga, né? E que está incomodado também com essa turma de ataque à direita intergaláctica, né? Da direita caçavista. Olha só, o Brasil estaria bem dividido, né? O Brasil está dividido. Lugares mais pobres com mais ignorância de um lado e lugares mais prósperos e livres do outro. Hum? Enquanto isso, como é que estão as coisas no Brasil? Preço das carnes sobe 5,8 em um mês apenas. Maior alta desde 2020, né? Inflação já atinge quase 5% em 12 meses e essa é a oficial do Mr. Pockman. Ninguém que vai ao supermercado toda semana acredita nessa inflação ridícula, né? É muito mais. Mas mesmo assim, olha a trajetória. Olha o que está acontecendo. Não tem pandemia, não tem nada. Inflação se espalha pela economia, puxada por alimentos, câmbio, pressão no Banco Central. A coisa não está boa e não vai vir pacote de corte de gastos de 50 bilhões. Isso é sonho de uma noite de verão de Armínio Fraga e João Moedo, que fizeram L e estão com medo agora. Agora, quem acreditou em chuva de picanha ou em salvar a democracia com o maior defensor de ditaduras do mundo, que é o Lula, merece mesmo quebrar a cara. A minha tristeza é que milhões e milhões de brasileiros decentes quebram juntos. Na verdade, não. quebram muito mais. Porque o Armínio e o João Moedo são multimilionários e têm como se proteger. Agora, por falar em chuva de picanha que não veio, em carne, vamos mudar o assunto então, sair um pouquinho da política, né? Porque cestou também, a gente tem direito de relaxar um pouquinho. Vamos falar de picanha, então. Essa é a picanha que eu vou fazer no grill hoje. Para comemorar a vida, né? A vida. Eu vou fazer essa peça belíssima de picanha que eu comprei e vamos com tudo para cima. Agora sim, voltando a falar de política então, né? Ninguém acredita que vai vir um corte de gasto. Pode ficar tranquilo, o sindicalista, ameaçando sair da pasta se tiver corte na área dele. Ninguém acredita que vai ter corte para valer. É tudo enganação. O Lula já deu o tom. O mercado é um dinossauro voraz. Corte de gasto é uma ova, gasto é vida. Já deu, né? O tom. Esse tema é o tema que eu mais levo pedrada. Mas o PT está apoiando o Alcolumbre e o Bolsonaro também. Aí o pessoal fica lá no chat. O Constantino sempre bate no Bolsonaro. Eu não sei onde eles veem isso. Eu estou sempre defendendo o Bolsonaro. Sempre que eu posso. mas quando ele faz coisas estrategicamente questionáveis, eu vire e falo assim cuidado, cuidado. Apostar no pragmatismo excessivo e no diálogo com a direita caçabista é um caminho perigoso. Não foi o caminho que o Trump escolheu. E cá entre nós, eu acho sacanagem, sim. O Constantino defende o Novo. Porra, quando o Novo estava nas mãos do João Moedo, olha o tanto que eu falava do João Moedo e do Novo. Agora o Novo tem o Girão, o Marcel que defendem os brasileiros presos políticos. O Tarcísio não defende. O Marcel defende, o Girão defende. Então eu quero saber de coerência, de quem veste essa camisa, porra. Essa camisa aqui é a minha prioridade. Show tirano. Essa é a minha prioridade no Brasil hoje. eu estou me balizando por isso. Não por xadrez 4D do mito 72 horas tic-tac. Então, Bolsonaro é um brasileiro patriota, genuíno, vítima do sistema, quer o melhor para o Brasil, é o líder em contexto da direita, não existe conservadorismo organizado no Brasil, existe bolsonarismo. Estou de acordo com tudo isso. Só que ele pega o Salles, que é um cara que fundou o Direito do Brasil há 20 anos, que foi ministro dele, que se nega a falar mal dele, mas que incomodadíssimo com o pragmatismo imposto pelo Valdemar para ter que votar num tucano da ditadura sanitária que demitiu quem não tomou vacina da Covid. E ele falou, cara, dane-se, vou de uma sal. Dane-se. Um monte de gente fez isso. Isso não os torna traidores da pátria. O cavalo paraguaio tucano era muito ruim. O outro era um coach picareta que depois foi levantar a bolinha para Boulos, está enterrado. Vem tentar falar o nome da direita de novo. Não vai conseguir. Dane-se o Marçal. Tem uma turma que só fala de Marçal. Dane-se o Marçal. Agora, virar e falar que o Salles está viúvo porque virou Marçalete e dá uma escrotizada desse jeito no Salles? Um cara leal ao Jair Bolsonaro, não ao Ricardo Nunes, não ao Alcolumbre. O Nicolas Ferreira também não é leal ao Alcolumbre, está incomodadíssimo com isso e não é leal ao Nunes, também estava muito incomodado com isso. Mas o Nicolas Ferreira também vai entrar no hall dos traidores e vamos começar a detonar o Nicolas e o Salles e o Constantino porque afinal de contas eles estão dividindo a direita. Como é que a gente une a direita? Chamando o Kassab e o Alcolumbre. Está estranho isso. Está estranho. está muito cheiro de curral eleitoral e não é meia praia. Então se vocês querem escutar o bigodinho canguru, fiquem livres para isso. Eu também não quero ficar me detonando porque eu sei que ele faz algumas análises alinhadas. O inimigo é a esquerda e continua sendo a esquerda e é legítimo e é legítimo divergir sobre quanto alguns meios. Mas monopólio de virtude é uma coisa que eu nunca gostei. Eu não viro e falo eu sou o único conservador se a pessoa discorda de mim, ela é traidora e não presta. Eu não faço isso. Eu não faço. Eu falo que não presta quem fez o L, quem é canalha, quem se mostra traiçoeiro como Joyce Hasselman, João Moedo, Frota. Aliás, quando Frota estava no palanque com o Bolsonaro eu falava esse cara não vale nada. e essa mesma claque bolsonarista me atacava. Não acho legal isso. Bolsonaro diz que direita se elegeu na sua sombra e que Tarcísio é líder maior só em São Paulo. Tudo bem, ele está querendo se cacifar como o único ou o principal cabo eleitoral de olho em 2026 e na sua elegibilidade porque se ele perde isso ele não serve mais pra nada e o sistema vai lá e engole e prende ele. Eu entendo e eu quero que ele seja alguém elegível e que seja o candidato da direita. Eu quero teria meu apoio mas acho sacanagem e partir pra cima do Salles dessa forma e daqui a pouco do Nicolas pra defender o Alcolumbre um acordo com o Alcolumbre um acordo com o Nunes não. Se a gente não puder mais criticar esses acordos e perder uma direita mais purista leia-se compromissada com valores como é que o movimento magra prosperou? Não foi fazendo acordo com os inimigos o Robert Kennedy Jr. se aproximou o Trump foi pragmático em alguns aspectos foi e tem que ser é muito diferente dele virar e falar assim vamos elogiar uma coisa ou outra da Nancy Pelosi é diferente não a reconhecer as eleições de há dois anos aqui no Salles guerra fria de Salles e Nicolas contra Bolsonaro estão plantando discórdia por aí estão querendo ver briga na direita de verdade e tem algumas pessoas gostando muito disso o Dirceu por exemplo eu não gosto agora não venha me pedir pra elogiar e ficar calado sempre com tudo que o Bolsonaro fizer junto com o Valdemar e o PL porque não é o meu papel o meu papel não é defensor do PL vocês entendem isso? é o defensor do Brasil da direita da coerência dos valores e o Brasil caminha rápido a passos largos rumo a Venezuela Nicarágua Padre José Eduardo de quem eu gosto muito teve que prestar depoimento à Polícia Federal não vão perseguir cristão não imagina e sobre o ativismo judicial que é a última temática de hoje só quero elogiar a iniciativa dos meus amigos Léo Correia do Novo Hélio Beltrão Liberal André Marciglia criaram Alexum tá que vai contra esse ativismo judicial saiu até na Folha no painel parabéns a todos precisamos muito disso afinal de contas eles não param né a caneta redentora do Flávio Dino até o Estadão condenando a censura do Flávio Dino comunista só que depois se você fala de comunismo ai que paranoico bobo se você fala do STF do arbítrio querem uma vendeta contra o STF então o Estadão é meio esquizofrênico né e o Deltan que essa ala bolsonarista fica empolvorosa quando fala do Deltan ele compra briga com o STF sim porra comparada ao grande porrete americano caneta de Moraes é um graveto seco ele tem coragem de falar isso parabéns quanto mais gente falar contra o Moraes melhor ou não ou é melhor a estratégia do Tacísio e da direita caçabista não vamos dialogar com o Moraes porra eu acho que não então a verdade é que a vitória expressiva de Trump vai sim tirar o sono de vários deles nos próximos anos vem sanção ai vem ato McGint contra esses caras e vamos pra cima e clássico sextou vamos de clássico de rock vamos de scorpions eu as vezes provoco as vezes eu sou combativo mas quem me conhece na física sabe acima de tudo eu sou agregador e amigo até de alguns esquerdinhos eu trato bem eu sou respeitoso amigo amigo não porque é difícil ser amigo de um cara que faz o L não estou falando de um esquerdinho intelectual ou esquerda caviar mas nós todos estamos sob o mesmo sol under the same moon under the same sun scorpions muito obrigado pela preferência sob censura ainda muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente que é cá entre nós o que eu mais gosto sem demérito a todos os outros e são vários empregadores parceiros mas esse é o que eu mais gosto de fazer sou eu e você direto aqui vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo inscreva-se também na minha comunidade do Locos o conteúdo disponível do que eu produzo está lá mas de preferência para quem usa VPN para não ficar na intranet do Xandão e se possível considere se tornar um membro apoiador você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos como toda segunda-feira tivemos ontem já conversa de boteco quartas-feiras temos o Cigar Bar em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores então vá lá no rodrigoconstantino.locos.com inscreva-se é gratuito e se possível torne-se um membro apoiador faça um tal do CCC curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque as vezes você já está acostumado a ouvir isso não, não é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante então ok